Novidade sobre o caso do professor de Libras, que está numa UTI em estado grave. A família acreditava que ele teria sido espancado. Tem uma novidade em relação a esse caso. Natália Mendonça, muito boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você. A primeira informação que eu trago é o estado de saúde do Luiz Pereira de França Júnior, que é esse professor de Libras, surdo, que até então a família acreditava realmente que ele tinha sido espancado. Ele foi levado lá pro Hugo. A situação dele, no momento, de acordo com o hospital, é que ele foi admitido na emergência com trauma crânio encefálico, depois transferido pra UTI, onde ele ainda permanece sedado e entubado, e o estado geral de saúde dele continua sendo grave. Eu tô aqui com o delegado responsável pela investigação do que realmente aconteceu nesse dia, que foi o dia 3, agora do mês de dezembro, o delegado Paulo Ribeiro. Delegado, o próprio Oloares falou que até então a família mesmo acreditava que ele tinha sido espancado pra ser roubado. O que a polícia já sabe do que teria acontecido nesse dia em que ele foi agredido, ou que ele ficou muito machucado? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, a informação chegou pra Polícia Civil com essas circunstâncias que você narrou. Realmente, o caso era tratado como possível roubo, tendo em vista as lesões que ele sofreu e a subtração também dos objetos dele. A gente fez um mapeamento do cartão de crédito que foi subtraído e das compras realizadas com o mesmo, e a gente conseguiu deter uma pessoa, e essa pessoa confessou que quando chegou no local, o Luiz estava caído, já com corte no rosto, e ele tentou ajudar, e depois, posteriormente, ele subtraiu esse cartão pra efetuar algumas compras. Essa informação que ele prestou foi confirmada parcialmente com testemunhas do local, que viram o Luiz chegando sozinho e caindo por pelo menos três vezes, e depois outros moradores de rua se aproximando perto do corpo, numa atitude ali de subtrair pertences dele. Existem algumas imagens que mostram, inclusive, o Luiz numa distribuidora, um local que vende bebidas ali, bebendo. O que a família fala a respeito disso? Ele tinha esse hábito de beber? E outra, esses ferimentos podem ter sido causados não por uma agressão, mas por causa dessas quedas? Sobre o hábito de bebida dele, familiares e amigos informaram à polícia que ele não tinha esse hábito, pelo menos eles não conheciam esse hábito. Outras pessoas que a gente ouviu, moradores de rua e donos de distribuidora aqui da região, já contraditaram essa informação. Falaram que ele bebia com frequência aqui na região. Quanto às lesões, se foram provenientes de agressões ou se foram de queda da própria altura, a gente solicitou a perícia do IML para que se faça essa visita ao Hugo e submeta a vítima a esse tipo de exame. Só aí que a gente vai ter capacidade de aferir se realmente a lesão é compatível com a agressão ou se foi de uma queda da própria altura. Esse homem que estava com o cartão de crédito do Luiz, gastou esse cartão de crédito com o quê? Comprando o quê? Ele já conhecia o Luiz, realmente estava passando ali, viu que se tratava de uma pessoa que estava caída, aproveitou essa oportunidade para levar o cartão, enfim, está preso? Qual a situação desse homem? Ele foi encontrado três dias depois do fato da subtração do cartão. Não era situação de flagrante, ele vai responder pelo furto. Ele fez compras de itens de consumo, era um cartão por aproximação, então ele tinha que fazer esse limite de compra, né? Então foram bebidas, cigarros, vestuários, etc. Ele responderá por esse furto, como eu disse, e ele se aproveitou de uma situação de vulnerabilidade da vítima, ele conhecia ela já de outra situação que eles tinham se conhecido, e ele se aproveitou daquela situação para subtrair o cartão de crédito. Agora os próximos passos é justamente isso que você já disse, é esperar esse exame que deve ser feito dentro do próprio Hugo, já que ele está sedado, entubado, não consegue sair dali para poder fazer o exame, para que a polícia possa comprovar realmente de onde vieram esses ferimentos e chegar a um resultado final. Perfeito. Esse exame de corpo de delito itinerante, se ele não for possível, tendo em vista aí o estado de saúde dele, o IML faz um laudo pericial indireto, que é com relatório médico diário do paciente, eles fazem ali uma análise se realmente aquela lesão foi provocada por um objeto contundente, ou se foi um acidente compatível com a queda da própria altura. Natália. Obrigada, delegado, pela entrevista. Agora é aguardar realmente esse resultado. Luário, só uma confirmação, o delegado até estava me contando aqui que essas lesões são na região da cabeça e um pouco aqui no tórax. Por isso a necessidade dessa investigação, desse exame, para comprovar o que realmente aconteceu. Natália, algumas pessoas chegaram a especular que esse professor poderia ter sido dopado, ou seja, deram alguma coisa na bebida para ele, para que ele perdesse a consciência ali, pessoas que estavam com ele. Ele estava acompanhado de alguém? A polícia tem essa suspeita também ou não? O Luário está dizendo que na época em que tudo aconteceu, muitas pessoas suspeitaram de que ele tivesse sido dopado, porque muita gente fala que viu ele cambaleando e caindo. Mas o senhor acredita que isso aconteceu ou que isso é resultado de uma agressão que ele sofreu há 10 anos atrás e que ainda tem sequela? Então, a polícia civil não crê nessa primeira hipótese porque a própria família falou que ele foi vítima de uma agressão há 10 anos, uma agressão também contundente, que causou sequelas de locomoção nele. Então, ele tinha dificuldade no caminhar. Além disso, como ele não tinha hábito, segundo familiares, de beber, naquele dia ele ingeriu muita bebida alcoólica, então as duas coisas formaram ali uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, para que aqueles acidentes tivessem ocorrido. Vale acrescentar que a gente tem a imagem apenas da câmera, da distribuidora, onde ele estava bebendo, e aí ele já sai cambaleando e a gente não crê que tenha sido colocado nenhum tipo de substância para entorpecer ele. E nem de que alguém o convenceu a beber demais, já que ele não tinha esse hábito de beber? É, e são circunstâncias que a polícia civil ainda está levantando. Se ele foi instigado por alguém para diminuir a resistência dele, causar ainda mais a vulnerabilidade, ou se foi uma coisa, foi um livre-arbítrio dele que decidiu ingerir bebida alcoólica. No ponto onde ele foi socorrido, onde ele cai desmaiado, tem uma câmera, é uma câmera de detecção, e ela não flagra toda a dinâmica do fato, mas ele mostra, ele chegando naquelas imediações, também cambaleando e caindo. Nos fazendo crer que realmente o que aconteceu com as lesões provocadas, infelizmente, nele foram essas quedas. O delegado reforça, inclusive, isso que a família já dizia, né, Oluares? Há 10 anos atrás, ele sofreu uma agressão muito parecida com essa de agora, ficou com sequelas muito graves, andava até mancando um pouquinho, e o fato de ter ingerido bebida alcoólica nesse dia pode ter agravado essa situação, por isso ali cambaleando, batendo a cabeça e se machucando. É justamente isso que esse exame vai mostrar, se foi realmente, se esses ferimentos foram causados por causa dessas quedas da própria altura ali, desmaios e tudo mais, ou se ele foi realmente agredido.